Música Maiane Pires, Sérgio Andrzeja, sétimo ano A, estudo na escola Antônio Carlos Magalhães. Bom, hoje eu vim mostrar como faz um dinamômetro caseiro. Ó, eu peguei um canudo de papel alumínio, ele tem 30 centímetros, uma mola, uma madeira de 10 centímetros, eu fui medindo em 1 em 1 centímetro até dar 10, ele ficou assim. Peguei esses dois, quer dizer, comprei esses dois ganchinhos que meu pai colocou, porque a madeira é muito dura, peguei essa tampila, né, de esquina com esse ganchinho, tá, que é bem diferente um do outro, e esse arame, que ele pode ser qualquer, tá, de qualquer forma, que eu botei pra botar a mola. E agora eu vou mostrar como é que faz. Ó, você vai pegar a tampila, né, botar aqui, tá, botar esse negócio, assim, essa é a madeira, desculpa, assim, e botar aqui dentro. Ih, gente, olha como ele fica, e agora eu vou medir pra vocês verem como é que fica. Olha, olha, um centímetro, tá vendo? E agora eu vou mostrar a outra. Tá aqui, que é bem maior que a outra, né, gente? Vou mostrar assim, ó, pra mostrar pra vocês. É isso. Deixa eu voltar aqui pra mostrar. Cinco centímetros. E eu espero que vocês tenham gostado. Com vocês agora, a aluna Maria Vitória, apresentando o trabalho que ela fez. Olá, meu nome é Maria Vitória Lopes Souza, da Escola Antônio Carlos Magalhães, de DC Bahia, e hoje eu vim falar como eu fiz um dinamômetro caseiro. É, basicamente, eu usei um cano PVC de 18 metros, dois clipes de papel, um elástico de... um elástico de... dinheiro, um canudo de refrigerante, e papel e caneta. Então, primeiro eu cortei o cano com 18 centímetros e o canudo com 10 centímetros de comprimento. Logo em seguida, eu coloquei o elástico de dinheiro dentro do canudo e furei com uma agulha. Depois, eu cortei um pedaço de grampo e coloquei aqui. Logo em seguida, eu peguei o clipe de papel, encaixei aqui na outra ponta do elástico, e a outra parte do clipe eu usei como gancho. Então, eu vou inserir o canudo aqui. E tá pronto. E por último, Júlia, do ano 1C, da adolescência. Preste bem atenção! Oi, meu nome é Júlia Amida Flor e sou do sétimo ano C, e esse é o meu trabalho. Usei uma seringa e um... E esse é o meu trabalho. 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 E esse é o meu trabalho.